Alô, alô Anderson, demorou, mas ficou pronto, tem seu curso Anderson Moraes de São Paulo Aqui ó, segue aqui seu curso completinho, vai de brinde o que? Vai três encordoamentos Já tá aqui ó, os DVDs de dados, já tá tudo aqui incluso Então três encordoamentos, DVDs de dados, palheta, tá aqui ó, deixa eu pegar a palhetinha Já tá aqui dentro a palheta, caneta personalizada, afinador, afinador de brinde E mais um curso com mais de trezentas videoaulas rapaziada ó, beleza? Anderson Moraes, vou tá mandando pra você hoje esse curso, bonitão aqui ó São várias matérias, beleza? Você que tá aprendendo cavaquinho, aprendendo banjo, entra em contato comigo ó Formação de escalas, notas em harmônicas, beleza? Tem bastante coisa aqui ó, muito conteúdo bastante diferenciado Você que não entende esses tipos de divisões, de ritmos, pra você fazer a batida variada no cavaquinho, no banjo Tudo explicadinho aqui ó, no vídeo, beleza rapaziada? Então entra em contato comigo, meu WhatsApp é 11 947282488 Aceitamos todos os cartões, inclusive Vale Cultura, você tem ticket aí, Vale Cultura Agora você quer presentear a sua amada nesse Natal aí, é aniversário, qualquer coisa ó Cosméticos baratinho pra você Várias fragrâncias masculinas e femininas Gabriela Sabatina, é... Dolce Cabana One Mille Polo Animal Black Ferrari, né? Ferrari Black, fala, Ferrari Black, Black Ferrari Vocês viram que eu não entendo nada de perfume, né? Só sei vender, porque assim, eu entrei nesse negócio em menos de um mês Já estou tendo lucro, já estou vendendo bastante essas fragrâncias aqui Custa somente 30 reais cada uma Pra você presentear a sua pessoa querida, rapaziada Beleza? Tanto faz homem, mulher, criança Tem também os cremes baratinho que você pode encomendar Então me chama, você que tá desempregado, quer trabalhar comigo Me chama que eu vou te apresentar essa oportunidade de negócio Beleza? Baratinho Investimento barato Beleza? E o retorno de 100%, beleza? Meu WhatsApp 11 947282488 Alô, Anderson Você que tá vendo esse vídeo, ó Já aproveita e vamos entrar no esquema também, beleza? Valeu, valeu, rapaziada Espero que vocês compartilhem esse vídeo pra ajudar o próximo Dê um curtir no vídeo Compartilhe nos grupos do WhatsApp, Facebook E vamos ajudar o outro aí, beleza? Valeu, valeu